Não, sempre nós não sejamos com isso, e nós façamos coisas com graça. Isso é como se escreve, problema. Orar o mundo, ele vai resolver tudo. Se tiver um problema, o Criador do Universo, do mundo, ele vai resolver tudo. Esse moço, você me lembra, que você sentou aqui, começou a conversar com ele. Ele diz que um de nós pode ser o Elias. Você gostou do Universo? Sim, o Abos Elemirou o Universo. Vocês lutarão? Lutarão e lutarão? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você está entendendo? Você está entendendo? Quem vai te dar, vai te dar, vai te amar e poder amar, o maior cedic do mundo, do mundo? Como o nome, Deus, ele ama o injusto, o maior pecador de Israel. Ou seja, quem tem o coração para amar o justo, assim como Deus é o maior injusto de Israel. Isso é o coração, estamos muito perto de ter a revelação do Messias. E também o sorriso de um homem pode abrir o coração. Quando você sorri para alguém, por que você sorri? Porque ele está feliz, porque ele está bom para ele. Nós percebemos que a energia é a energia. Ele está emocionada. Eu posso dizer, eu quero... Eu posso se lembrar. Você pode fazer a mensagem? Eu quero fazer a mensagem. É ok? A mensagem? Eu quero fazer a mensagem. Eu só estarei na mente e vou deixar você. O que é que eles estão? Como eles estão? João Chilé? Ele está em perto de Estel-Avivo. Bnei Barão. Como eles estão? Aqui não. Não, é perto de Estel-Avivo. É um bairro judeu. É. Ele veio de Iashdota. Ele veio de Iashdota. Foi 26 anos. Ele voltou completamente de Deus. Como se converteu. Ele voltou às suas raízes. Ele se converteu. Fez a testjuva, ele se arrependeu, voltou às raízes. Não é conversa. Eu me liguei a testjuva. Eu gostei. Eu fiz a testjuva. Tivemos de Iashdota. Nós nos acolamos, sim? Sim, fiz. Eu fiz a testjuva. Eu fiz a testjuva. Eu fui na testjuva. Eu também fui na testjuva. Eu vou explicar agora o que é o dia da lembrança, que chama dia da lembrança. ABR é a Ivri. Am Israel pachar o dia da lembrança e o dia da independência juntos para falar uma coisa. Foi difícil, mas agora nós continuamos para frente porque tem um país. Porque quem foi morto na guerra, por causa deles, por viragem deles, nós agora temos um país. Por isso que está junto. As pessoas choraram hoje, mas amanhã nós estamos na festa. Porque agora nós estamos em um país, ou seja, continuamos. Muito interessante, muito interessante. E a música é aquela. Aquela música que fala, ainda que se levante contra nós... Agora nós estamos lembrando que na Israel os soldados... os soldados que morreram. E amanhã será a festa da independência. Então hoje se chora, né? A morte dos que morreram. Eu estou aqui para saber sepô. Hoje eu estou aqui para o Zulam. Você está aqui para o Zerchev, eu estou aqui para o Zerchev. Todo mundo que está o Zerchev vai escutar o que aconteceu. Nós nos lembramos de nós que precisamos de todos os homens. Nós precisamos celebrar todos os homens. Eu estou aqui no Zerchev. Eu estou aqui no Zerchev. Você está aqui no Zerchev. Waze. Ele não tem Waze no aplicativo de mapas. Ou seja, ele foi e se perdeu. E nós queríamos chegar no túmulo de Raquel. Nós perdemos uma entrada. E acontece. Eu perguntei a alguém que não é de Deus. Ele é um árabe. E ele me falou, você vai por aqui? Graças a Deus nós chegamos. Se você está aqui no Zerchev, você vai chegar no Zerchev. Você vai chegar no Zerchev. E alguém me falou, uma vez ele falou assim. Nós somos árabes. Nós somos árabes. Vamos explicar. Vamos explicar. Fala devagar e alto. Para todo mundo ouvir. Porque as palavras desse homem estão saindo. E porquê? 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 Ele está falando como se fosse as palavras do Messias. Ele disse que um de nós pode ser o Elias. Elias. Pode ser ele, né? Ele está um judeu muito diferente. Ele veio procurar a gente. Você parece Abraão e Rabino? Ele falou que Abraão tinha o sério, ele tinha o raciocínio. Ele tem o sério, a mesma o sério de Abraão. Fala pra ele. Ele tem a mesma nação de Abraão. Abraão abriu as portas da tenda dele para todos. É isso que Deus espera de todo judeu, que abra as portas para todas as nações. Quando Deus chamou Abraão, Rabino, ele disse, Eu te farei de você pai de Góis. Góis, 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 nações. Nós temos ali um Gói. Nós amamos o Gói. Nós sabemos que Deus pode levantar... É... 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 Um judeu em Messias, não Messias. Porque ele será o governante do universo. Ele será o Messias. Ok? Ok? Ok. Ele falou isso porque... Eu disse para todas as nações... Eu estou falando assim porque ele diz... O judeu é um pouco mais do que o Gói. Não. O primeiro judeu era Gói. Você está rindo, né, Paulo Vito? É... Gabi, né, Gabi? Deixa eu chegar aí. Esse judeu veio a nós, assim... A Yodim Zé Alves. Ele sempre está trazendo os judeus aqui para a gente começar um negócio assim diferente. Aleluia! Vamos pegar uma pergunta agora. Por que Trump? Lama Trump. Um grande rabino. Quer filmar ali, Miquelis? Vamos lá. Vamos pedir uma abençoeira. Vem aqui, Marzei. Só filma rapidinho a câmera assim. Vem aqui, Marzei. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, gente. Vamos lá, galera! Vamos lá, velho! Eu sei esse rabino é muito famoso. Isso é uma honra que eles fazem para o Rabino. Ah, entendi. O Rabino é muito honrado. Ele está perguntando por que o Trump, ele quer colocar embaixado aqui em Jerusalém. Porque ele não tem um templo, então toda riqueza está fora do desaior. E tem muitos vídeos fora do desaior que são ricos. O Senhor está dando inteligência para ele e sabedoria. E quando aqui tiver um templo, aqui também vai ter muita riqueza. Então o Trump é que aqui tem embaixado. Porque também para ele, para a nação dele também tem muita riqueza. Ele pensa que o Trump pode ser tipo um ciro para Israel, para os judeus. Um ciro, um ciro. Um ciro da Bíblia que ajudou os judeus. Um ciro. 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 Um ácido branco. Eles me falaram lá com esse rabino, você parece o Elias. Então isso não é de brincadeira, não é até um propósito. Muito bem, muito bem, meu amigo. Muito bem para o Marcos. Muito sorte. Você já esteve ali dentro? É simpático. Sempre falam para você ir lá, colocar um... Escrever alguma coisa e colocar no mundo. Você escreve no anota, no papel. L'esquot, l'yot, que o Melech ha-Mashiach é v'Israel. Nós ganharemos, nós teremos o privilégio que o Messias esteja aqui em Israel. Se a... Vou escrever aqui. Se a... Aí ele está falando assim, escreve aí que nós teremos o privilégio que o Messias esteja aqui em Israel para que o filme esteja completo. O filme da vida... Você quer um filme? Ou seja, que o filme da vida esteja completo. O Messias vem... E o filme da humanidade está completo. Vamos lá, vai escrever aqui. Vamos lá, vai escrever aqui. O quê? O quê? O quê? O quê? Vai escrever aqui. Nós temos o privilégio... O quê? Escrever o quê? Shalom. Nós temos o privilégio... Hashem Shalom Shlomi. O nome dele é Shalom Shlomi. É um privilégio que o Messias esteja em Israel. É um privilégio... Porque ele está querendo ver o filme completo. Está querendo ver o filme da vida. Ele pediu para mim ficar mais um tempo aqui em Israel para ver a construção do templo e também o Messias voltar. Porque assistindo o Messias voltando, o filme está completo. O filme está completo. E ficar mais um tempo aqui em Israel, porque aí você já vai conseguir ver o tempo construído. Pode ser por muito pouco tempo. Esse ano é o ano 70. Ele ora para o Brasil do Universo, que muitas pessoas como você, que sabem escutar e também sorrir e ter uma boa face aqui em Israel. Todas as pessoas aqui em Israel como você. Simplesmente... A minha oração... É que todos os judeus abram seus olhos. E todos tenham um encontro com o Messias. Tem um templo, nesse templo. Eu creio que com 70 anos... ...completando uma geração... ...que ele está completo, não é? Sim. Está completo o Messias para... ...que o Messias se revela. ...que o Messias se revela. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem palavras. ... ... ... Bem... É uma cidade. É uma cidade. Você vai para Israel? Você vai para o Shabbat? Você pode vir para o Shabbat? Você vai para o Shabbat? Isso não é só para o vídeo. Não é só para o vídeo. Isso é junto. Nós não estamos falando. Nós não estamos falando. Não, não. Nós começamos a subir a redenção. Mas juntos. Você não tem alguém aqui em Israel? Não tem um lugar para dormir. Não tem um lugar para dormir. Não tem um lugar para dormir. Qual é o Shabbat? É o Shabbat. É o Shabbat. Você pode vir para o Shabbat? Não, obrigado. Onde você vai para o Shabbat? Onde você vai para o Shabbat? E do mundo. É o Rio. É um lugar para o Jordan. Ele tem um número de gente. E tem um lugar para o Brasil. Ele também vai para o Brasil depois. Ele também vai para o Brasil. Eu envoia a Israel. Ele não tem um lugar para o Brasil para o Brasil. Eu vou trazer uma coisa para o Brasil. Eu não estou falando para você, as pessoas não estão chegando para o Brasil. Eu vou trazer um lugar para o Brasil. Então ele tem um lugar para você. Esse é o Zerl Haqqim, o que é o nome? Pega o telefone e a gente vai te conhecer Shabbat, 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 Shabbat. Tem que ser a Gordelai e tudo, e nós vamos colocar no caliente. Esse aqui é o nome dele. Shalom Shalom. Shalom Shalom. Esse nome bonito é Shabbat Shalom. Deus está fazendo uma obra aqui em Israel e é assim. Parece que Deus está traindo os judeus. O que é o nome? 054 É a verdade. O que é o nome? 5-4 1054 856 856 12 12 25 Podmonia? Não é. Esse é o nome? Esse é o nome? Esse é o Deus? A fonte de todos os pensamentos. É o amor muito bem. Amém. Ele vai pessoalmente tomar conta de você e de seus problemas todos os dias. Ele está evangelizando. Verdade. Eu nunca tinha visto um judeu assim, envolvido pelo Espírito. Ele já está distribuindo. Falou as palavras de Jesus. É Deus? É Deus? É Deus? É Deus? Eu acho que... Eu conhecia-se tão perto. Tô tão perto. Ele já tá sentindo já o Espírito de Deus. É. Isso. Eu tenho o telefone. O telefone... Anota o número dele. O nome dele está aqui. O número dele está. Mas é bom pegar a noite. Deus te abençoe. Eu venho em 5 minutos, a final é... E em meia hora ele vai vir. Ele veio só 5 minutos que se movimenta. E ele com outros amigos, como a família. Obrigado, obrigado. Muito prazer. E foi até o momento agora? Bem-vindo. Você tem o teu telefone? Quem? Você tem o meu número? Quando vocês vieram, você tem o meu número? Eu vou... Eu vou... Isso. Aleluia! Morar nessa ação não é bem atrás, pô. Quem? Você vai comprar uma foto junto também? Eu chego uma foto. Bate uma foto, hein Marcos? Ele tá ligando, ele tá transmitindo ali. Eu vou pedir alguém pra tirar uma foto... Eu vou tirar uma foto. Não, eu ganho o cast. Eu ganho o cast. É uma pastota aí, né? Mudadinho, deixa eu lá tirar aqui. Não chame ninguém, não. Você vai tirar mesmo? É. Eu vou chamar. Eu sempre dado uma oportunidade muito boa pra nós, para a gente poder falar abertamente com os judeus, assim, uma comunhão, uma presença do Espírito. Olha aqui, olha. Vamos lá. Está acertando aí. Obrigado. Obrigado. Aí, você também, o que é que vem? É, é isso, deixa eu ter filme. Agora é. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos ver. É, gente, agora mas isso aqui vai ser difícil. Esse judeu, esse judeu é movido Pelo Espírito Santo, né? Ele falou exatamente, estava falando a tempo Depois que o Miquel, acho que não estou a gravar Mas já estava falando a tempo Sem porquê, ele simplesmente veio direto a mim aqui Sentado aqui no cantinho Estava preparando para dar uma aula aqui E ele começa a falar E a gente se arrepiou, né? Meu Deus Ele começou a falar de uma forma assim Como se... Como Jesus falava, né? Porque o judeu, principalmente ortodoxo Ele se sente superior Aos que são chamados de Gói 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 é uma pessoa comum, né? Gói é uma pessoa comum, né? Que não serve para muita coisa E o judeu é uma pessoa selecionada, escolhida e tal Então alguns andam assim, né? Cabeça erguida e não param para olhar Para conversar com alguém assim que não é judeu E ele simplesmente, meio da multidão, veio e começou a conversar E eu comecei a mexer, né? Falar de coisas do Espírito E ele simplesmente parece que a gente está conversando com Jesus Vamos aqui mostrar um pouquinho O que está acontecendo aqui hoje? É uma homenagem aos soldados mortos Que... É uma festa muito grande hoje do Exército É uma homenagem aos soldados que morreram Para que a nação pudesse existir E amanhã Nós vamos ter o privilégio de participar Da festa da Independência Então hoje É um dia de choro Porque lembra da morte De soldados Mas amanhã É um dia de festa Porque fala da Independência E nós postamos hoje Uma visita que a gente fez Na praça que tem aqui A praça Uma praça com o nome de Oswaldo Aranha E a praça é dito assim Dedicado ao nobre povo do Brasil Essa praça aí Surpreendeu Vou mostrar um pouquinho mais de soldado V중 da Matos Assam Oswaldo Aranha Um pouquinho Today É um pouco mais de soldado O item É um pouco mais de soldado E o item É um pouco mais de soldado Um pouquinho mais de soldados É um pouco mais de saúde E' um pouquinho mais de soldado E aazione Será que ele disse dar uma palavra? Se ele começar a falar, ele vem de novo, né? De repente, vem outro, né? O que tu acha? Difícil falar, né? É, tem que encerrar essa e começar outra, né? Então, queridos e amados, esse é o ambiente aqui no muro hoje, porque é uma preparação, encerrando uma comemoração, pelo dia dos soldados mortos, e iniciando já a preparação para a festa. Amanhã. Amanhã você vai ver na televisão, um milhão de pessoas na rua, é uma festa fantástica, extraordinária. Que, na verdade, o judeu paga para fazer festa, né? Eles são festeiros mesmo. Então, já começou há três dias atrás as comemorações pelo dia da independência. Então, é muito interessante. Então, nós vamos voltar daqui um pouquinho mais, que eu quero transmitir uma mensagem aqui. Ou a gente transmite mensagem agora. Quantas pessoas estão conosco aí? O que vocês acham? Dá a sua opinião aí. Vamos fazer agora ou vamos depois? Pergunta aí. Hã? Depois? É? Vamos lá, então. Isso é o que é o bom da vida. É isso que é verdade. A Sônia Lima, Deus abençoe, Josias Ferreira, Ana Pereira, Gabriel, Július, Sandra, Gabriel Engel, Fábio, Isaura, Cleidson, Ana... Então, querido... Estou perguntando se a gente faz uma aula depois, é porque a gente começa a dar uma aula aqui e vem o pessoal, começa a conversar, né? Os judeus. E aí, a gente tem que... Tem que... Vamos encerrar essa e começar outra, então? Pode ser logo agora. Pode ser logo, talvez? Pode. Uau. O Miqués é prontidão aí, hein? Pontidão. O Miqués é um... Hã? Eu só quero te ver. Hã? Um bilionário. Era Rabelão. Era um bilionário. E veio aqui. Pode ser. Pegou uma mão cheia de dó. E veio pra tocar. Só uma farinha de dinheiro. Foi isso aí. Pegou um monte de bolas. Foi o que eu ia falar. Fica aí, gente. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Meu Deus do céu. Vamos lá. Filma, então. Quem é que podia pegar essa aqui? O que eu quero fazer é uma mensagem. O meu frio ali. Tu vai usar a cama aí também? Deixa eu sentar aqui. Botinho aqui. Gói. Fica aqui. Não sou Gói, não, tá? Tem que ser paradinho. Tu é Marcos. Tu é Marcos. Tu é Marcos. Ele tá chamando... Ele tá chamando o... Minha. É? Queridos... Vai fumar na fumadora. Tu acha que é em pé? Hum? Vai sentar lá. O que tu acha melhor sentar? Hoje não tem ninguém como... Proibindo aí, né Marcos? Não. Não? O que você acha melhor lá? Eu vou começar logo uma vigília, né? Amados, estamos aqui... Encerrando uma jornada que foi algo fantástico, maravilhoso. Amados, nós percorremos por toda a terra de Israel e estamos concluindo a jornada, uma jornada, percorrendo os caminhos por onde Abraão percorreu. E no encerramento, Abraão tem um encontro aqui nesse lugar. Um encontro extraordinário, fantástico. Um encontro com uma figura extremamente interessante. É... Melquisedeque. Então, imagina isso há três mil e oitocentos anos atrás. Aqui nesse lugar, está sendo a arqueologia, os arqueólogos descobriram aqui embaixo de nós. Nós, inclusive, fizemos uma filmagem, que vou transmitir depois, nas cavernas. Mas, enfim, a descoberta é que há três mil e oitocentos anos, havia aqui nesse lugar um rei chamado Melquisedeque. Ele também era sacerdote de Salém. Então, aqui que hoje nós conhecemos por Jerusalém, era chamado de Salém. E eu vou ler para vocês, que coisa interessante. O que diz Hebreus 7, de 1 a 3. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele se regressava da matéria dos reis, e o abençoou a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo, primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça. Depois também, rei de Salém. Essa é a interpretação do nome do rei e do sacerdote. Rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Segundo, permanece sacerdote para sempre. Aleluia. Então, o encontro que aconteceu aqui, que está falando Hebreus, esse encontro é relatado em Gênesis 14, quando Abraão regressa da matança, e ele encontra Melquisedeque, e Melquisedeque espera ele com pão e vinho. e Abraão entrega o dízimo de tudo para aquele homem. Aí, a pergunta é, quem era aquele homem? Quem era aquele rei? Quem era aquele sacerdote? Então, para você entender, havia aqui nesse lugar um rei e sacerdote. Ele exercia as duas funções, rei e sacerdote. Rei de Salém, que mais tarde veio a tornar-se Jerusalém. Essa figura enigmática, ela desperta muitas imaginações, muitos pensamentos, muitas teorias, muitas discussões. quem era aquela pessoa que veio aqui receber Abraão? Pois Abraão, para os judeus, é a maior figura que pode existir no judaísmo. Ele é chamado de pai, dos judeus, pai da nação, tudo começou com ele. Então, para os judeus, é uma surpresa quando eu pergunto se existia alguém maior que Abraão. é a resposta imediata, não, não, Abraão foi maior. Mas como que Abraão entrega o dízimo para uma pessoa? Porque o menor entrega o dízimo para o maior. O maior abençoa o menor. Então, este, essa figura, este homem que Abraão entrega o dízimo, é maior que Abraão. abençoa o dízimo. E, no livro de Hebreus, usa três capítulos para falar sobre Melquisedeque, e conclui dizendo que Jesus foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Então, nós destacamos aqui que existe uma ordem sacerdotal que é eterna. Os sacerdotes levitas, que são os judeus, os levitas, da tribo de Levi, é um sacerdócio transitório que parou, estacionou quando o templo foi destruído. Mas, o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é para sempre. É um sacerdócio eterno. E a notícia que eu quero dar para vocês é que este é o nosso sacerdócio. O sacerdócio da ordem de Melquisedeque sempre existiu, porque Melquisedeque é o nome de uma ordem. Então, esta ordem ela sempre existiu desde Adão e continua existindo hoje em Cristo. Então, para nós termos entendimento do que Deus quer falar conosco, Ele está levantando e abrindo nossos olhos para entendermos que nós também somos reis e sacerdotes. até o presente momento a maioria dos pregadores entendiam que somos apenas sacerdotes, mas somos reis também. Então, isso é maravilhoso. E a palavra rei nos traz algumas figuras como palácio, poder na terra, bens materiais, riqueza, poder de decreto, governo, e é isso que Deus quer entregar para a igreja. Então, Abraão foi abençoado por um desses sacerdotes, segundo a ordem Melquisedeque. E qual a vantagem disso? A vantagem disto é que Abraão tinha muitas promessas, Deus lhe deu muitas promessas, mas ele caminhava e caminhava e andava e as promessas não se cumpriam. E ele vivia perguntando para Deus, por que o Senhor não cumpre as promessas? O Senhor prometeu o filho e o filho não vem, passou dez anos e o Senhor me prometeu uma terra e o Abraão estava desse jeito assim. Aí Deus, então, traz até Abraão o sacerdote, segundo a ordem Melquisedeque, para abençoá-lo. Então, aqui está o segredo. O sacerdote abençoa Abraão, olha só, abençoa aquele que tinha as promessas. a partir do momento que Abraão foi abençoado pelo sacerdote, as promessas de Deus na vida dele começaram a se cumprir. Então, a lição que Deus está nos dando é que Abraão foi até Melquisedeque e passou a ser um discípulo de Melquisedeque. e durante aquele ano de Gênesis 14 até Gênesis 15, naquele tempo, Abraão fica com Melquisedeque na escola profética de Melquisedeque. E quando ele sai dali, em Gênesis 15, Abraão é um outro homem. Ele teve uma revelação poderosa com Deus. Deus desce, vem fogo, ele entra num êxtase, ele recebe uma unção profética, ele vê o futuro, ele vê as gerações que viriam depois dele. Tudo mudou depois daquele encontro com Melquisedeque. Então, a lição é que nós precisamos estar alinhados. A autoridade maior que é o Melquisedeque abençoa Abraão e Abraão abençoa todos seus filhos e assim até hoje. Então, a lição para você que é membro de uma igreja, procure o seu pastor, o seu Melquisedeque. Esteja alinhado com o seu Melquisedeque. Esteja alinhado com o seu sacerdote. Peça a bênção para o seu sacerdote. Você que é pastor, apóstolo, profeta, procure a sua cobertura. Esteja alinhado com a sua cobertura. Então, é isso que nós vamos fazer em Santa Maria, no dia 21 de abril. Nós vamos abençoar todos os pastores que estão debaixo da nossa cobertura e eles abençoarão seus filhos, os seus membros e esses abençoarão seus filhos. Haverá um alinhamento. Então, na vida de Abraão, houve um alinhamento. Abraão estava dando voltas porque ele estava sozinho, ele não tinha cobertura. Alguém vai dizer, mas ele precisava de cobertura? Alguns até brincam, só se for cobertura de chocolate. Olha, gente, vamos estudar a Bíblia e vamos aprofundar e parar de falar bobagem, porque Abraão só teve sucesso e começou a ver as promessas de Deus na sua vida sendo cumpridas depois que ele se alinhou com o Melquisedeque. Então, eu vou explicar para vocês. A ordem de Melquisedeque tinha um costume. Para alguém entrar na ordem sacerdotal de Melquisedeque tinha um ritual. Você está vendo aqui um pão. Quando Abraão se aproximou do sacerdote ele imediatamente serviu pão e vinho. O que quer dizer isso? Um ritual para que Abraão fosse recebido na ordem sacerdotal de Melquisedeque. Então, Abraão tinha que dar o dízimo para Melquisedeque e Melquisedeque tinha que responder dando pão. Preste atenção. O pão é partido no momento que Abraão é recebido na ordem sacerdotal de Melquisedeque. Abraão vai ser um discípulo que vai tornar-se um sacerdote. No capítulo 15 de Gênesis ele já é um sacerdote. Então, eu quero aqui fazer esse ato profético dizendo para você que o pão e vinho é uma mensagem dizendo seja bem-vindo a ordem de Melquisedeque. Quando você chegar lá em Santa Maria você vai saber que você estará recebendo a unção real e a unção sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque e a sua vida vai mudar. A sua vida será uma nova vida. Então, vou pedir aqui para o Marcelo. Vem cá comigo aqui. Marcelo. Marcelo está nos recepcionando aqui em Israel. Ele representa a nação de Israel. Então, nós quando Abraão recebeu a bênção de Melquisedeque ele trouxe a bênção para a nação de Israel. Mas quem trouxe a bênção para Abraão foi um sacerdote de gentios. Então, nós somos gentios sacerdotes e queremos abençoar o povo judeu. Então, eu quero que você que está me assistindo sinta-se recebido na ordem sacerdotal de Melquisedeque. Sinta-se recebido na ordem onde o sumo sacerdote desta ordem é Jesus Cristo. Isso quer dizer que esta bênção traz riqueza, prosperidade em todos os sentidos. Então, eu quero que o Marcos aqui que está segurando a câmera, que é judeu, Marcos, dá a bênção hebraico do Kiddush. Pão. Pão. Baruch atah Adonai a quem melech a olam chamotzilich em minháretz. Aleluia. Então, nós vamos fazer a cerimônia judaica aqui no moro. Ok? E eu quero comer um pedaço desse pão e servir meus amigos. E depois a bênção não vem mais. E o vinho tem que estar transbordante o copo. Tem que tomar tudo. Mas eu quero repartir com meus amigos. pedindo a Deus que eles não percebam porque isso é uma cerimônia que não é o local adequado para fazer. Mas nós estamos aqui fazendo exatamente o que aconteceu há 3.800 anos atrás. Um goi, um gentil da ordem de Melquisedeque abençoou o primeiro judeu da terra Abraão e como gentil e como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque eu estou aqui abençoando o povo judeu nesse dia e a minha oração conforme aquele menino ali ainda orientou eu estou pedindo que Deus abra os olhos do povo do povo judeu e ele veja o Messias e ele se revele para ele que o Messias se revele para esse povo nesse dia nesse tempo quando completar 70 anos Senhor abra os olhos dos nossos amados queridos filhos de Abraão Aleluia quer falar alguma coisa Marcos está emocionado tem certeza o Marcos é meu filho eu disse para ele que o Marcos quer que tu coma um pedaço desse pão comigo ok Marcos o apóstolo Paulo teve o Marcos e Deus me deu o Marcos Glória a Deus estou muito feliz porque a gente está numa data muito especial profeticamente falando e literal por todos os lados também para o Estado de Israel para o governo para todos os judeus todos os povos é um momento que diferente de raça independente de raça do país que veio todos os judeus se reúnem para agradecer a Deus pelos 70 anos os 70 anos é o ciclo de uma geração e nós estamos hoje comemorando o primeiro ciclo em que Israel foi reconhecido pelo mundo e foi honrado pelo Estado pelo Brasil pelo Oswaldo Aranha que deu voto Minerva declarando sobre o Estado de Israel eu fico muito feliz e muito emocionado porque o meu coração está eu tenho uma alegria imensa de estar aqui com vocês e dizer que 70 anos 70 anos Israel está completando e tudo que eu posso dizer é lechai pelo aniversário de Israel Marcos hoje de manhã nos emocionou muito nós amanhecemos o dia que transbordou do Espírito Santo foi hoje a gente amanheceu numa glória numa glória porque nós tivemos muitas lutas nesse tempo e ele disse assim sem pensar estou cansado de ser judeu mas como é bom servir a Cristo ele é um judeu por natureza nacionalidade e até de religião poderia dizer mas na vida dele Jesus se revelou até foi através de um sonho quando ele era menino ele teve uma revelação e ele sempre lutou com esta revelação às vezes ele veio vinha a Cristo de repente voltava um pouco para o judaísmo e agora ele compreendeu que é impossível viver sem Jesus a presença do Espírito Santo é tão real que ela não cerca não cerca todo canto que vai ela está presente não tem como fugir e ele está fazendo um trabalho em Israel com jovens e muitos jovens estão tendo a convicção de que Jesus é o Messias e ele está com ousadia falando e dando testemunho então eu disse você é a primícia a primícia dos judeus que estarão abrindo seus olhos para se encontrar e reconhecer que Jesus é o Messias e isso está acontecendo naturalmente eu nunca preguei para o Marcos e nunca preguei para um judeu você tem que crer hoje isso é algo que tem que brotar natural pela presença da unção em nossas vidas não é Marcos? com certeza há muita alegria muita emoção esses 70 anos de Israel significa muito para mim dentro do fundo da minha alma eu digo eu expresso isso para vocês não só para mim mas para todo Israel porque entre os judeus eu sou só um quebra-cabeça mas eu acredito que alguns dias vai estar completo o Mashiach é a peça que falta em Israel e quando ele vier e se manifestar o reino o reino Mashiach o reino da glória Israel será viverá uma bela comunhão com a plenitude viva há uma profecia de que quando Israel voltasse dar o seu próprio fruto de que não passaria aquela geração sem que visse o reino de Deus se manifestar sobre aquela nação Am Israel a nação de Israel está vivendo nos tempos proféticos e a presença de Deus está se manifestando nesse lugar aos poucos nós estamos completando uma geração hoje praticamente enfim estamos cercando fechando o círculo da geração a geração já fechou o círculo o que isso significa? começou agora está tudo começando algo novo uma era nova um momento novo para Israel para Israel Israel é o sacerdote da terra mas hoje nos tempos de hoje Deus está usando o mundo as nações da terra para aproximar Deus de Israel para trazer uma xerra sobre Israel então eu fico muito feliz muito grato a Deus pela sua vida de poder estar aqui sabendo que o Senhor tem abençoado de tal forma Israel e de que há um amor e um zelo e um carinho muito grande pela nação de Israel não só o Senhor mas todos os seus filhos todos os seus alunos aliás os alunos seguem os mesmos passos do mestre então eu sou muito feliz não só por ele mas por todos os alunos todas as pessoas que seguem o mesmo caminho Aleluia Deus se você entendeu direito Marcos nós voltamos lá no tempo de do apóstolo Paulo tinha o Marcos no apóstolo Paulo e eu vejo assim hoje Deus fazendo a mesma coisa assim também hoje quando o Marcos judeu ortodoxo roxo criado em sinagoga 7, 8 horas por dia na sinagoga aqui do lado da sinagoga ao lado ele dormia no banco e disputava banco de madrugada para dormir com o tio dele dia e noite dia e noite aquilo tornou-se cansativo e agora ele está tendo a plena convicção que ele pode ser judeu e pode também crer no Messias e ser cheio do Espírito Santo e esta é a figura para todos os judeus então esse ato profético de partir o pão aqui nesse lugar e fazer a mesma coisa que Melquisedeque fez há 3.800 anos eu estou fazendo um ato com ousadia dizendo que eu sou da ordem sacerdotal de Melquisedeque e eu posso então eu tenho autoridade para abençoar um judeu aleluia e com esse judeu começar uma nova nação Israel assim como o judeu Abraão começou uma nova geração no Marcos e nesta geração do Marcelo também e dos outros meninos dessa geração Deus começa uma geração de profetas que vai ver o Messias chegar aleluia amados eu não sei estou arrepiado se não é hoje a noite se não é na data do aniversário se não é na conclusão de 70 anos mas uma coisa eu sei não passará esta geração sem que tudo isso aconteça aleluia então você que vai para o alinhamento profético vai preparado você está sendo convidado eu estou oferecendo para você o pão e o vinho então venha e seja bem-vindo na ordem sacerdotal de meu quesitério e que Israel viva a plenitude da palavra porque até o momento em que eu tive o conhecimento da palavra e o saber da palavra eu ainda fiquei um pouco confuso eu ainda poderia seguir aonde eu queria eu direcionava os meus próprios passos mas depois que Aruach Kodesh Adosh Muruchu ele trouxe a plenitude da palavra tudo se tornou claro diante dos meus olhos a plenitude da palavra revela quem é essa pessoa que todos procuram eu tenho certeza que essa pessoa está atrás das cortinas e essa cortina vai ser rasgada nesse século nesse tempo e nessa geração fala um pouquinho Marcos qual a dificuldade que tu sentiu que tu acha que também o judeu vai sentir para ter esse reconhecimento de Jesus o Messias é um pouco meio difícil falar sobre isso mas o que eu tenho para dizer para todos vocês é de que Israel o povo de Israel é como os irmãos de José José estava no Egito e eles foram buscar por pão porque sentiram fome e chegaram num momento difícil e eles chegaram até o Egito encontraram um governador pediram ele pão tentaram negociar com ele e tudo mais e todo momento José sabia que aqueles eram o irmão dele mas os irmãos dele não sabia que aquele era José Israel vai passar por momentos difíceis e eles vão buscar pelo pão verdadeiro e naquele momento quando eles buscarem eles vão encontrar o irmão deles mas eles não vão saber que eles eram o irmão dele mas o irmão deles vai saber que eles são que é o povo judeu e em breve a revelação virá e em breve o povo de Israel irá encontrar no momento certo Israel vai ter um encontro com Mashiach assim como os irmãos de Yosef e Mitzlain no Egito teve um encontro com o governador José do Egito Aleluia e o segredo e a marca quando os primeiros cristãos queriam saber quem era cristão era no partir do pão e por isso que alguns judeus ficaram olhando aqui vai chegar um momento que talvez na sua casa talvez aqui na casa de um judeu vai chegar alguém desconhecido e vai partir o pão é o Messias o Messias está vindo que Deus abençoe você você está convidado para este grande encontro e você está convidado para participar e pertencer e receber a benção da ordem sacerdotal de segundo Deucosedeque Aleluia nós vamos comer enquanto isso quero mostrar um pouco aqui o que acontece lá enquanto a gente participa desse pão gostoso do pão do pão Amém. 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 Amados, estamos nos sentindo aqui na paz, na graça de Deus. Amados, estamos maravilhados com tudo que Deus fez nesses dias que passaram tão rápido aqui. Realmente nunca vi Israel do jeito que estou vendo agora. Realmente as portas estão abertas aqui em Israel. O Espírito Santo está se movendo. Há uma harmonia. É um negócio diferente. É palpável a presença do Espírito Santo. E aquela religiosidade, que sempre eu tive até náuseas até daquele tipo de religiosidade que descarta, que se isola. A gente cada dia vê menos disso aqui em Israel. Mas existe uma geração extraordinária de jovens que estão vivendo Cristo. Então eu falei do Marcos agora há pouco. O Marcos eu vi os altos e baixos na fé dele. Muitas vezes ele diz que negou Jesus e voltou atrás de Jesus. Nunca negou ele e nunca desistiu dele. E agora ele compreende a sua identidade, que é difícil para o judeu. O judeu, minha gente, é judeu. Ninguém muda isso. Agora, quando ele começa a crer em Jesus como Yeshua, o Messias, ele começa a receber do Espírito Santo, muda completamente. Ele fica turbinado. Ele fica... Imagina esses judeus que já vivem 100% para Deus, sem sentir a presença do Espírito Santo, como nós. Eles já são extremamente dedicados a Deus. Agora, quando recebem o Espírito Santo, eles ficam enlouquecidos, ficam... Nada é segura. E nós encontramos essa geração aqui, nesse início da nossa Escola Profética. Nesses 20 dias que estivemos aqui, eu vi, assim, a grande obra que Deus está começando na nossa Escola Profética aqui em Israel. Nesse encontro que vamos ter, vamos ter já o primeiro judeu participando. E na Escola Profética nós vamos ter uma equipe. E vamos ter uma pessoa também. Olha que bonito, eu vou filmar aqui. Troca de guarda. É bonito.